Os contribuintes que quiserem aderir ao Programa de Recuperação Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, ou Profis, terão de 1º de fevereiro até 29 de abril para fazer suas adesões. O programa continua de forma digital e traz condições especiais de juros e multas para quem desejar sanar pendências relacionadas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Os interessados poderão parcelar o débito fiscal consolidado em até 60 vezes com valor mensal fixo e redução de 60% das multas, juros e demais acréscimos legais. Quem optar pela parcela única terá redução de 95% das multas e dos juros. Já quem escolher pagar em até 10 vezes terá desconto de 90% nas multas e nos juros.